Música Buscando ficar mais bonita, você não muda a cor de suas roupas? Música Não muda também a cor das suas unhas? Música E os cabelos? Quantas cores, hein? Música Agora, pra ficar na moda, mude a cor dos seus dentes. Use Color Dente, o único creme dental que cuida dos seus dentes e dá um look diferente. Saia da mesmice, seja diferente. Use Color Dente. Música Música